E chegou na malícia mandando mensagem Me convidando pra fazer sacanagem E eu otário com tesão gritando De cinco, cinco minutos era meu cartão passando E me chamou de vida o fim de semana todo E me chamou de vida o fim de semana todo E tava mó romance e me enganou de novo E tava mó romance e me enganou Me iludir de novo E me chamou de vida agora me chamar de moço E me chamou de vida agora me chamar Me iludir de novo E me chamou de vida agora me chamar de moço E me chamou de vida agora me chamar de moço Mais um só com a qualidade, bem vinho, grava só, enfim E chegou na malícia mandando mensagem Me convidando pra fazer sacanagem E o otário com tesão gritando Que cinco, cinco minutos era meu cartão passando E me chamou de vida o fim de semana todo E me chamou de vida o fim de semana Olha que tava mó romance e me enganou de novo E tava mó romance e me enganou Me iludiu de novo E me chamou de vida agora me chamar de moço E me chamou de vida agora me chamar Me iludiu de novo Olha que me chamou de vida agora me chamar de moço Me chamou de vida agora me chamar de moço Toca com o figarista Deposta de bebida pai e filho, bora lá, bora lhe tomar Churrascaria que bom Toca DJ KB Agora eu chamo meus vaqueiros Aí já vem descendo, vem trabalhando, vem teludário Ao seu lado vem Dinamo Noel A dobra que representa o forró é o pique Valeu boi! Geral dele, quatro boi Faço meu jeito matuto, meu estilo bruto Minhas mãos calejadas já explicam tudo Eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo Eu sei que sou mal educado, bem desagitado Meu cheiro é do gado, meu amor é meu cavalo Só dou montado e bem-vindo a meu mundo E se a boiada não te incomoda E monte meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vindo a meu mundo Meu jeito é matuto Meu estudo é pouco Mas meu amor é muito Bem-vindo a meu mundo De cavalo e boiada E ser minha vaqueirinha E viver de vaqueada E viver de vaquejada Mais um sol com a qualidade Bem-vindo gravação Bem-vindo gravação O reino dos caridões Ação do meu jeito matuto, meu estilo bruto As minhas mãos calejadas já explicam tudo Eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo Eu sei que sou mal educado, bem desagitado Meu cheiro é do gado, meu amor é meu cavalo Só dou montado e bem-vindo a meu mundo Mas se a boiada não te incomoda E monte meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vindo a meu mundo O meu jeito é matuto O meu estudo é pouco Mas meu amor é muito Bem-vindo a meu mundo De cavalo e boiada E ser minha vaqueirinha E viver de vaquejada Para que bem-vindo a meu mundo O meu jeito é matuto O meu estudo é pouco Mas meu amor é muito Bem-vindo a meu mundo De cavalo e boiada Vencer minha vaqueirinha E viver de vaquejada Viver de vaquejada Obrigado, Forrão Pico Obrigado, arrecadou Viver de vaquejada O Mato Chico Olha a pegada do é o pique diferente Hoje tem porró, tem piseiro E a noite toda eu quero ver você dançar Hoje tem porró, tem piseiro Cachaça e rapariga até o dia raiar E chama, chama elas que elas vêm E toca porró, bota elas pra dançar Chama, chama, chama elas pra dançar Chama, chama elas que elas vêm E toca porró, bota elas pra dançar A loura, a loura, a morena e a rui A morena e a loura, a morena e a rui A loura, a morena e a rui A morena e a loura, a morena e a rui Mais um som com a qualidade Tem vinho gravação, tem vinho gravação O rei dos faridões Hoje tem porró, tem piseiro E a noite toda eu quero ver você dançar, dançar Hoje tem porró, tem piseiro Cachaça e rapariga até o dia raiar E chama, chama elas que elas vêm E toca a porró, bota elas pra dançar, dançar Chama, chama elas que elas vêm E toca a porró, bota elas pra dançar, dançar A loura, a morena e a ruiva A morena e a loura, a morena e a ruiva A loura, a morena e a ruiva A morena Aí, Tão Londário, bora, Daniel Emanuel! A loura, a morena e a ruiva A morena e a loura, a morena e a ruiva A loura, a morena e a ruiva A morena e a loura, a morena e a ruiva É pra tocar em todos os paredões Olha a pegada do pique Chama na pressão Olha a casanfona na cara E o povo todo gritou Porró é o pique chegou Porró é o pique chegou É pra bater no saredão E na vitola de bobo Porró é o pique chegou Porró é o pique chegou Puxa, mené! Olha as maiores gravações Depois de bebida pai e filho GP Express Olha a vavá do queijo E pode copiar Mas a lavada é diferente Que o porroseiro gosta dessa pegada Olha que a banda é swingada Se não aguenta, sai do meio Vem cá, meu saboneiro Mostra que o porró tem lei E pode copiar Mas a lavada é diferente Que o porroseiro Olha essa pegada é quente A banda é swingada Se não aguenta, sai do meio Vem cá, meu saboneiro Mostra que o porró tem lei Segura o pique Mais um show com a qualidade Tem vinho gravações Tem vinho gravações O rei dos paredões E na vitola de vovô Porró é o pique chegou Porró é o pique Olha que a zampona na cara E o povo todo gritou Porró é o pique chegou Porró é o pique chegou É pra bater no saredão E na vitola de vovô Porró é o pique chegou Porró é o pique chegou E pra cantar comigo Eu chamo ele Chega pra cá É o gordinho Olha o porró de boja Olha o meu parceiro O agregando Porró é o pique Olha que pode copiar Mas a lapada é diferente O porroseiro gosta Dessa pegada quente A banda é swingada Se não aguenta Sai do meio Vem cá, meu saboneiro Mostra que o porró tem lei Olha que pode copiar Mas a lapada é diferente O porroseiro gosta Dessa pegada quente A banda é swingada Se não aguenta Sai do meio Vem cá, meu saboneiro Mostra que o porró tem lei Sampo na na cara e o povo todo gritou É o pique, chegou, forró de pronte, chegou É pra bater no suaredão e na gritola de bobo Forró é o pique, chegou, forró é o pique Sampo na na cara e o povo todo gritou É o pique, chegou, forró é o pique, chegou É pra bater no suaredão e na gritola de bobo Forró de pronte, chegou, é o pique, chegou Valeu meu parceiro Clébi Valeu, Adi, que eu tô, forró é o Pique Tamo junto, é o Pique, forró de pronte Aí é pressão Olha a pegada do é o Pique, aê Essa daqui é possível Eu tentei namorar, tentei me pegar, tentei me envolver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei o doler Sou romance pra lá, mozinho pra cá, eu querendo viver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei o doler Eu tô vivendo na putaria Sossoca, sossocadinha na rabada diabinha Eu tô vivendo na putaria Sossoca, sossocadinha na rabada E sossoca, sossocadinha na rabada diabinha Sossoca, sossocadinha na rabada E soca, e soca, e soca E socadinha, sossoca, sossocadinha na rabada diabinha Mais um show com a qualidade Vim Vinho, grava só, hein? O rei dos carizóis GP Express, vindo masculino Eu tentei namorar, tentei me pegar, tentei me envolver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei o doler Sou romance pra lá, mozinho pra cá, eu querendo viver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei o doler Reconselho de amigo que eu tô dando agora É passar o que eu passei, vai desgrama, namora Eu tô vivendo na putaria, so soca, so socadinha Na rabada diabinha Eu tô vivendo na putaria, so soca, so socadinha Na rabada diabinha Eu só, eu só cadinha na rabada diabinha So so, so so cadinha na rabada diabinha Olha só soca, 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 socadinha So soca, soca e na rabada diabinha Equipe e os cadins, tem que respeitar Bora tirar divulgações, onde eu tenho divulgações Oi, Ismael, gravações Coracão da mídia, estoura o pique aí, meu Lorde Toca no EDK, vai! Chama na pressão Ela tá soltinha, brotou na quebrada Revolando a raba, essa mina é sensação Com as amiguinha que cai e não para Que menina louca deixa o louco de tesão Ela tá soltinha, brotou na quebrada Revolando a raba, essa mina é sensação Com as amiguinha que cai e não para Que menina safada deixa o louco de tesão Ela tá soltinha, brotou na quebrada Revolando a raba, essa mina é sensação Com as amiguinha que cai e não para Que menina louca deixa o louco de tesão Ela tá soltinha, brotou na quebrada Revolando a raba, essa mina é sensação Com as amiguinha que cai e não para Que menina safada deixa o louco de tesão Felipe Guizogu e borra-bruma Foi o Matheus Tchê 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 A galera dos Caetano tem que respeitar Churrascaria aqui, bom Toca a mão do Lourinho Aí tá lutando o raquero, mora a Dene Emanuel Tem que respeitar a equipe do Forró Elpique Não sei aonde eu tava com a cabeça Não sei aonde eu tava com meu coração Enganei quem me deu amor E dei valor a quem deu ilusão Vacilei, eu sei Fui errado demais Me dá só uma chance e vai Deixa eu tentar arrumar o que eu baguncei Perdoa se eu te magoei Perdoa se eu te magoei Sei que é pedir demais Confiar em mim só dessa vez Perdoa se eu te magoei Perdoa se eu te magoei Isso é um piquei Vai lascar o coração Vai lascar o coração Não sei aonde eu tava com a cabeça Não sei aonde eu tava com meu coração Enganei quem me deu amor E dei valor a quem deu ilusão Vacilei Eu sei Fui errado demais Me dá só uma chance e vai Deixa eu tentar arrumar o que eu baguncei Perdoa se eu te magoei Perdoa se eu te magoei Sei que é pedir demais Confiar em mim só dessa vez Perdoa se eu te magoei Perdoa se eu te magoei Olha a pegada do Elpique falando de amor Fora de união de vulgações Aí Luquinha B Bora Léo Precinho Aí Dane o Vaqueiro E Dane o Vaqueiro Deposta de bebida pai e filho Ei Jairia Gamão J.A. Filmagem Chama na pressão Aí Oracano da mídia Aí Melão de vulgações Oracano do Camarão Aí Cid meu Raqueiro Deposta de bebida pai e filho Olha tu sempre adorou Um pancadão Te trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega seu coração Pra qualquer mano maluca Que se acha um malradão Olha tu sempre adorou Um pancadão Te trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega seu coração Pra qualquer mano maluca Que se acha um malradão Brunato já parou pra pensar Quem é automático quando tu mexe sem parar O da balança e você não consegue controlar O da balança e você não consegue mais parar Brunato já parou pra pensar Quem é automático quando tu mexe sem parar O da balança e você não consegue controlar O da balança e você não consegue mais parar Churrascaria que bom! Olha tu sempre adorou o pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega seu coração Pra qualquer mamão maluca que se acha o maladão Olha tu sempre adorou o pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega seu coração Pra qualquer mamão maluca que se acha o maladão Brunato já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar O da balança e você não consegue controlar O da balança e você não consegue mais parar Brunato já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar O da balança e você não consegue controlar O da balança e você não consegue mais parar Bora meu lindo, ídolo Falcão A galera do Palhão Bora Rosana, bora Luciana É o Pique Bora de onde há divulgações Emmanuel Fute Tiago e divulgações Olha a pegada do El Pique Olha a pegada do El Pique Cabeça ao mim Cabeça ao mim Olha o seu trabalho assombrado Gol do Lourinho Vai encalmando o paredão Bota a rede de melancia Pra novinha com jiquito Vai ver Putaria Vai beber Poxa, mas amiguinho O baile vai beber Só quem é gostosa Levanta a mão E vai sentando, sentando, sentando Não vem sentando, sentando, sentando E vai sentando, 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 novinha sentando, sentando, sentando E vai sentando, 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 novinha sentando, sentando, sentando Aí Dudu, aí Vida, aí Vida Bora Mateus e do que se adendo, caiu da mídia Bota a rede de venancia pra novinha com jiqui e tu vai ver Que putaria, vai beber Olha que chamas, amiguinho, o baile vai beber E só quem é gostosa, levanta a mão E vai sentando, 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 novinha sentando, sentando, sentando E vai sentando, 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 novinha sentando, sentando E vai sentando, 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 novinha sentando, sentando E vai sentando, 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 novinha sentando, sentando, sentando Bora Arnaldo CDs e D7CD Bora Júnior Costa, bora Tiago Vugações Pode ir lá CD Aí Emmanuel, o segredo tá no fute Olha a pegada do Elfric Toca, toca e caiu da mídia Come a unicionar Engenheiro pro aviamento do Rio de Janeiro pro mundo Cabeça, amiguinho O custo vai ficar, tu vai regular Só numa sentindo, vem devagar Pra esquecer teu ex, vou te ajudar Diga Só bocadão com pressão Foi tomar na barraba Pra esquecer teu ex, já vem dando mar Eu vou botar, vou botar Vou botar gostoso de baixo, pra cima, pra cima, pra baixo Vou botar de lado Diga Eu vou botar, botar, botar Eu vou botar gostoso de baixo, pra cima, pra cima, pra baixo Chama na pressão Divino masculino, eu te recomendo GF Express Aí no quinto Depois, bem-vinda pai e filho Bora limba na surta, bora lê Queixaria, capão Hoje tu vai ficar, tu vai rebolar Só numa sentindo, vem devagar Pra esquecer teu ex, vou te ajudar Diga É só bocadão com pressão É só botadão com pressão Foi tomar na tua raba Pra esquecer teu ex, já vem dando mar É só botadão com pressão Foi tomar na tua raba Pra esquecer teu ex, já vem dando mar Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso de baixo, pra cima, pra cima, pra baixo Eu vou botar, 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 Eu não sou de falar, sou de fazer Tá tocando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda e viver Na cama a gente mata esse papo de prazer E maluca, pirada, que fartura de raba Não me desafia, tu vai levar colocada Mas não me surta Ela virou o olhinho e eu só arrumassem Ela pedindo bota, 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 bota Porra pelo CD de São Luís no maré Eu tô com a noixão aí, meu Lorde Aí Dudu Ela virando o olhinho e eu só arrumassem Ela pedindo bota, bota Mas e eu só botando Ela virando o olhinho e eu só arrumassem Pedindo bota, 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 bota E eu só botando Eu piquei E dê sete CDs, Arnaldo CD Aí Mateuzinho do Quixada Porra Rússia em CDs Pira CD Eu não sou de falar, sou de fazer Tá tocando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda e viver Na cama a gente mata esse papo de prazer E maluca, pirada Que partura de rapa Não me desafia Tu vai levar colocada Mas e eu só botando Ela virando o olhinho e eu só arrumassem Pedindo bota, 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 bota E eu só botando Pedindo bota, bota E eu só botando Olha que eu vou botar na treta novinha Pega a visão e te putas no dia Vou chegar boladão Em menos de um minuto vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Edelwell Vou botar na treta novinha Pega a visão e te putas no dia Vou chegar boladão Em menos de um minuto vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Edelwell Ó, cataca, caminhão do Hulk Aí já deu seu trevãozinho com a minha orizuna Porra aí divulgações Gordido lavazeado de russa Toca com o vingarista Primeiro tu é bola Depois senta no pão Toca aí vo do paredão Olha a pegada do é o pique vai Aí deu deu divulgações Isso vai o gravações Bora vou divulgações Pique divulgações Olha que eu vou botar na treta novinha Pega a visão e te putas no dia Vou chegar boladão Em menos de um minuto vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Edelwell Vou botar na treta novinha Pega a visão e te putas no dia Vou chegar boladão Em menos de um minuto vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Edelwell Primeiro tu é bola Depois senta no pão 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 Bora meu patrão Elias Oi Diego Alves projetado Chama na pressão Tem que respeitar minha galera do Beberibe Já toma mil graus Olha a pegada do El Pique Estoura e caiu na mídia Olha as maiores divulgações Pique divulgações Aí melão divulgações Chama na pressão Bora ser gente divulgações Ela tá soltando mano tá carente Tá regoando Não vim e entende No bailão joga o bumbum Coração de gelo Coração de gelo Mas a raba é quente Carinha de bem Mas ainda é cedo Não se apaixona por homem nenhum Olha a detalhinha dela Muito mais grande é ela Eu vou até você falar Com a raba dela Olha a detalhinha dela Bora vim tocar Alto mecânica Tem que respeitar o ombro do corpo Estressadinho E olha a sentadinha dela Ela tá soltando mano tá carente Tá regoando Não vim e entende No bailão joga o bumbum Coração de gelo Mas a raba é quente Carinha de bem Mas ainda é cedo Não se apaixona por homem nenhum Olha a detalhinha dela Eu vou até você falar Com a raba dela Olha a detalhinha dela Muito mais grande é ela Eu vou até você falar Com a raba dela E olha a sentadinha dela Muito gostosinha ela Eu vou até bater palma Com a raba dela Bora já deu O seu tempo é vozinha O gol vicarista Vai igual do Lourinho Bora já E o suporte espancadão Bora sim de divulgações Felipe Amaral Ela tá soltando mano tá carente Tá regoando Não vim e entende No bailão joga o bumbum Coração de gelo Mas a raba é quente Carinha de bem Mas ainda é cedo Então se apaixona por homem nenhum Olha a detalhinha dela Muito mais grande é ela Eu vou até você falar É o que tem Bora pê do CD De São Luís Do Maranhão Tamo junto Meu lorde Bora pê do Lava Já que russas Lua história Eu te recomendo Ela tá soltando mano tá carente Tá regoando Não vim e entende No bailão joga o bumbum Coração de gelo Mas a raba é quente Carinha de bem Mas ainda é cedo Então se apaixona por homem nenhum Olha a detalhinha dela Eu vou até você falar Pra raba dela Mas a detalhinha dela Muito bem pra mim Ela eu vou até você falar Pra raba dela E olha a sentadinha dela Muito gostosinha ela Eu vou até bater palma Pra raba dela Pra raba dela Pra galera do Jatobá mil graus J.V. Lourinho Regulagem Coração divulgações Emmanuel Fute E aí Jiu Jiu Maravilha